Bibi Ferreira é a minha patrona particular. Bibi Ferreira. Eu fui fugir, eu fugi para a França para estudar teatro, porque eu achava que eu precisava de uma formação maior para o que eu queria fazer na vida. E quem me recebeu de braços abertos para a Companhia Dramática Nacional quando eu voltei foi Bibi Ferreira. Foi Bibi Ferreira que foi a minha diretora, a minha grande amiga, a grande atriz que eu reverenchia. E que eu tive a honra, isso é uma frase tão comum, eu não gosto dela, mas eu tive a emoção maior de receber um prêmio patrocinado por ela. Se queria realmente me dar um presente, me deram. eu não podia receber uma homenagem a partir de Bibi Ferreira. eu acho que nunca mais eu vou receber uma coisa assim. É realmente uma emoção maior. Eu não quero ficar falando. É muita coisa que eu não estou conseguindo expressar, porque a emoção me deixa. Ela me prende, me sufoca. porque foi quem praticamente, quem me recebeu quando eu voltei da minha formação e quem fez uma abertura para mim, para o que eu queria realmente fazer na minha vida para o qual eu já estava voltada desde sempre, uma verdade, uma coisa maior, uma coisa maior, uma coisa que vai além de nós mesmos. Porque, por mais que se faça, ainda se fica embargado, ainda se fica incapacitado. vocês veem isso aqui, está sendo a emoção de emoção de um de sentimentos que são parecidos com estes. Em que a grande emoção de receber um prêmio como atriz, como intérprete de teatro é tê-lo tê-lo abençoado por Bibi Ferreira. Eu acho que presente maior não podiam me dar, honraria maior não podiam me dar. E o que me resta dentro da do caminho que eu ainda tenho, eu espero de estar acompanhado por esse, por essa essa presença que, para mim, é da grande, grande mulher de teatro que ela foi, vamos dizer assim, peixou a ser teatral que ela sempre foi abençoando o meu caminho. Até sempre, Bibi. Obrigado. 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 Obrigado.